1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, tchau Quero amorar comigo, tá reparaçada Eu sou a pretaria, não tô valendo nada Eu tenho um pesamento, mas eu quero ficar chorada Muitas mulheres que tinha pesado, mas eu tô me enganando Eu tenho um namorado, eu tenho um palestrante, eu tenho um palestrante Eu tenho um palestrante, eu não tô valendo nada Eu tenho um pesamento, mas eu quero ficar chorada Mas eu gosto de ver nada Eu sou bocada, eu estou chorando, eu tenho um palestrante Eu tenho um palestrante, 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 eu tenho um palestrante Obrigado.